Ele é ErickTV, pois é, eu estou aqui, olha só, eu sou ator de teatro há cinquenta e poucos anos, né, desde que eu nasci, tem sessenta e dois, vou fazer sessenta e dois, eu faço meu show brega aí também, né, minhas apresentações, meu stand-up comedy, eu quero um ônibus desse aqui, olha só que legal, vou mostrar pra vocês, vai vir aqui esse cantor Aldair Playboy, olha, ele é cheio de tatuagem, mas que ônibus de invocada, olha só, está aqui, cheio de tatuagem, Aldair Playboy, eu quero um ônibus desse aí, hein, pra eu fazer a minha turnê aí pelo Brasil, pelo mundo e pela América Latina, aí, né, pois é, olha só que invocados os ônibus aqui, olha, o que vai passar aqui, olha só, olha só, que legal, hein, que ônibus invocada, olha, LTV é pra você, mostrando aqui tudo o que acontece em Mucambo, é longe pro L, ó, epa, eê, fala milhão, tudo bem, obrigado.